Eu perco a fé, fico sem controle E me sinto mal, sem esperança E ao meu redor a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Tenho certeza, a forma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim E você E apenas isso basta Me sinto só, mas sei que não estou Pois levo você no pensamento Meu medo se vai, recupero a fé E sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Eu tenho certeza, a forma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Eu tenho certeza, a forma bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Obrigada